para quem joga csgo e tem windows 10 percebe que na hora de dar alt tab vai para o windows para voltar para o jogo demora uma eternidade vou voltar para o jogo aqui e ele demora muito tempo demora eu já cliquei faz tempo e agora que ele voltou e começa meio bugado até que volta a funcionar direitinho demora então o que a gente vai fazer para mudar esse tempo de demora mais um vamos lá vai aqui nas opções as configurações configurações de vídeo veja que está escrito aqui ó tela cheia no modo de exibição você vai colocar tela cheia em janela aplicar alterações o jogo vai recarregada da forma que eu coloquei e agora eu posso vir aqui fazer o novo jogo sem problema nenhum tem aqui eu quando eu der alt tab para o meu windows eu volto para o jogo no mesmo momento eu dou alt tab mexo no computador volto para o cs é na hora não tem nenhum tipo de problema com isso fácil rápido e tranquilo veja que se eu precisar da alt tab o cs fica em modo janela consigo mexer em tudo no windows aqui e voltar para o jogo instantaneamente é muito mais fácil e rápido e acaba com aquele problema e tá mais uma vez vou dar alt tab mexer aqui no windows e voltar para o jogo é na hora não tem problema nenhum então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que tenha resolvido esse problema para quem tem windows 10 e estava pensando em colocar um windows 7 por causa disso não precisa mais pode simplesmente fazer fazer essa configuração que vai dar certo valeu